Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Secretários Regionais. Eu tenho aqui umas pequenas ideias relacionadas com a economia de escala que a Vossa Secretaria poderia beneficiar. Porque a Vossa Secretaria não dá à população informação abrangente e atualizada sobre os benefícios e os benefícios dos nossos hábitos alimentares e das alternativas mais saudáveis que sempre existiram na nossa terra mas que, infelizmente, quase ninguém conhece e que contribuíam muito para isso até que valorizavam a economia idógena e as produções regionais criando mais riqueza na nossa região. É claro que refermo concretamente a certos alimentos isentos de glúten refermo à quinoa, ao amaranto e à chia que são produções ideais para as nossas zonas altas que é simplesmente deter as sementes à terra até porque a natureza já fez isso. Eu ainda há pouco tempo andei nas zonas altas naquela estrada que sai dali do corral e vai dar ao pico do Ariério que é uma estrada recente que ainda não tem vegetação a nascer e já existe lá essas plantas que poderiam muito bem contribuir para a nossa qualidade de vida porque não esquecemos que somos aquilo que comemos e, portanto, sabemos que os malefícios do trigo e que é a base da nossa alimentação são graves para a nossa saúde criando doenças como diabetes, colesterol alto e doenças do coração várias e incluindo rins e outras doenças que nós atingimos com os nossos hábitos alimentares diários só seria vantagem se enverandássemos por aí dar uma informação atualizada e abrangente com os conhecimentos e as matérias mais atualizadas que existem à escala mundial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.